1995. Nesse dia, Fernando Henrique Cardoso se torna o 34º presidente do Brasil. As principais marcas do seu governo, conhecido como o governo FHC, foi a manutenção da estabilidade econômica com a consolidação do plano real, a privatização de algumas empresas estatais e a introdução de alguns programas de transferência de renda como o Bolsa Escola. O governo FHC registrou um aumento de 19,39% no PIB e 6,99% da renda per capita. Fernando Henrique, que foi presidente por dois mandatos seguidos, assumiu o governo com uma inflação de 22,41% e entregou a 12,53% no final do seu segundo mandato em 1º de janeiro de 2003.